Fala galera, beleza? Olha a loucurada aí A gente ainda tá na BR-135, acabamos de passar aqui, eu acho que é Santa Rita, eu acho Já são 15 horas e 38 minutos, mas não vai, não vai, não vai, não vai, não adianta Trânsito intenso, de lá pra cá, de cá pra lá, coisa e coisa 34 graus, ainda falta 100 km, vamos arredondar Ainda faltam 100 km até São Luís 15, 38, 34 graus E hoje é dia 20, dia 30 Ah, dia 30 30 de agosto de 2023 É uma fila de caminhão, tá atrás, é uma fila de caminhão aí pra frente De vez em quando uns que tão vazios né, consegue acelerar mais de 100 km por hora aí e passa Passa um ou passa outro aí Mas eu acho que nem nessa velocidade não tá sendo fácil não, porque o movimento é intenso Quem conhece né, a chegada aqui em São Luís sabe que o fluxo é grande de veículos porque Praticamente só tem essa rodovia aqui, que liga São Luís ao continente aí né, São Luís é praticamente uma ilha Praticamente uma ilha E tem somente essa estrada aqui, a BR-135 Pode ser que tenha alguma outra aí, secundária, mas pra caminhão, carreta Eu acho que 80 por cento, 90 por cento do trânsito é por aqui Esse tempo todo aí eu já era pra ter feito pelo menos uns uns 150, 170 km E só consegui fazer acho que uns 100 km De tanto trânsito que tem Não adianta querer dar uma de Uma de louco aí e começar a fazer outra passagem pra lá e pra cá que é perigoso Pista simples né, depois de acho que Bacabeira, acho que é Bacabeira Aí eu acho que é, não lembro direito Aí você pega, daí começa a pista dupla ali, daí rende a viagem Mas tem que ter bastante paciência rodar todo esse tempo aí, praticamente só em fila indiana Eu consegui ultrapassar alguns caminhões ali no começo ali, que vocês viram no vídeo anterior ali Ultrapassei aquele caminhãozinho, depois ultrapassei mais alguns ali Aí Digamos assim ali da onde sai a 222 Aonde a BR-122 encontra a BR-135 Aí aumenta bastante o fluxo de caminhões Mais ou menos estilo lá, quem tá andando na 116 De repente faz o cruzamento lá com a BR-251 que vem de Montes Claros e Salinas ali Aí de repente aumenta né, o O trânsito de veículos ali aumenta e muito Esqueci o nome da cidade onde a 222 sai ali Vai ser que dali em diante o movimento é intenso Ainda tem uns trechos com obras também né, pra ajudar aí Gravando esse pedacinho aqui A gente não passou nem a polícia rodoviária ainda Acho que tá logo aí na frente Aqui é com bastante paciência vai Ainda bem que estamos tranquilos aí né Nossa entrega é pra amanhã Nós vamos chegar ali por volta das 5 e meia agora Por causa desse atraso que deu aí Só um pouquinho galera, vou ter que espirrar aqui Aí é É uma, duas, três, quatro Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Tá ruim mas tá bom Aqui é mais Mais um parecido eu acho Ficar aqui na sombra O macaquinho grudado lá em cima lá Pra ver se ele enxerga De pelúcia Legal aí Aí balançando o rabinho Quem olha assim de longe pensa que é de verdade Eu acho engraçado é que os caras vêem que tá tudo parado aqui A fila e vem os caras ultrapassando ainda Isso aí pra mim A meu ver né Isso aí é falta de respeito né Tá todo mundo enfrentando fila O que que os caras tem que são mais bonitos que os outros? O mais bonito E não é só automóvel que faz isso aí não Tem caminhão que faz isso também Aí chega lá na frente Dá um migué Encosta no acostamento na contramão Aí olha com aquela cara Aquela cara deslavada E pede pra entrar na frente da gente Aí como é que você vai dizer que não Não deveria né Todo mundo tá enfrentando fila igual aí E aí Então É não digo assim né, digamos assim né, que eu tivesse com um caminhão bem pesado né, um caminhão bem pesado e tivesse um espação grande na minha frente aqui, aí eu até concordo né, em ultrapassar ali né, mas não durante a fila né, a hora que começar a rodar vai cair daí macaquinho beleza? só pra falar um pouquinho pra vocês, tá demora aí, depois quando chegar ali na pista dupla ali a gente grava mais um pouquinho e gravamos a chegada em São Luís do Maranhão, tá bom? Até já! Fala galera, estamos passando aqui por Bacameira a gente saiu de Santa Rita, agora há pouco ali, era Santa Rita, logo depois que eu parei de gravar que a gente passou por Santa Rita terminou de passar Santa Rita ali, já começa o trecho de pista dupla, tem uns trechos que estão em obras ainda mas já está com pista dupla, uns trechos em obras uns pedacinhos meio feios ali ainda, mas está em obras dá uma ajeitada aqui por causa do reflexo ali, só ficou um pouquinho a frente agora aqui a gente pega pista dupla, eu acho, eu acho, se eu não me engano agora vai pista dupla aí até São Luísa, eu acho são 16 horas e 32 minutos o tempo está fechado aí o sol está brilhando do lado esquerdo aqui, mas lá para frente está carregado de nuvens eu joguei um pouquinho para a direita ali o aparelho a câmera, né? focando um pouquinho para a direita só para não dar esse reflexo ali o sol está escondendo o aparelho das nuvens ali o sol está escondo o aparelho das nuvens ali o sol está escondo o aparelho das nuvens ali mais uma horinha nós estamos lá é tudo certo vamos pegar um pouquinho de trânsito na chegada de São Luís normal, horário eu acho que no máximo até umas 6 horas a gente está ancorado lá aí é só alegria descansar, né? parece que não é uma lombada forte mas é um carocinho esse carocinho é um 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 carocinho e até um carocinho é um carocinho é um carocinho é um carocinho eu liguei o alerta e o cara não diminuiu a velocidade não, é búfalo não é vaca, é pior ainda de longe parecia uma vaca, era uma búfala, uma búfala búfala ai ai ae 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, já já a gente chega em São Luís e já já a gente volta para mostrar a chegada lá, tá bom? Até daqui a pouquinho aí. Tchau. 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 Tchau, galerinha. Já chegamos aqui, ó. Tava a Oi. A Oi. A Oi tinha mandado mensagem ali no WhatsApp ali para eu entrar no aplicativo que eu atrasei a conta da internet lá de casa lá. Mas não foi porque eu quis. É que... Eu dei vacilo. Era para eu ter cadastrado outro cartão. Esqueci de cadastrar o cartão. E daí eles mandaram mensagem ali. E daí era para aproveitar para pegar com desconto. E eu entertido ali. E daí mandei os códigos ali, né? Que eles pediram ali. E daí eles mandaram para eu pagar por via Pix, né? Pelo menos eu vou pagar o preço. O preço normal ali. Aí, quando eu vi, já tava chegando na ponte ali. Daí parei ali no Poço Fiscal. Carimbando a nota ali já. E já... Tamo assuleirando aí. Tá bom. Tamo quase em São Luís. 5 e 2. É, tomara que a gente não pegue muito trânsito ali. Porque quando tá chegando ali em São Luís ali, já dá uma... Uma funilada no trânsito ali. Aí já viu. Um radarzinho de 60 por hora, né? Né que é? Um abraço para a galera de São Luís. São Luís. E região. Todo o estado do Maranhão. Daram dando uma... Uma ajeitadinha nessa pista aqui. Não sei se tá assim até lá na frente, né? Daram dando uma ajeitadinha nela aí, ó. Precisava, né? Uma capital tão... Tão... Tão importante aí. Tão... Tão bonito ali, né? Quem conhece as praias do Maranhão, hein? Quem conhece os lençóis maranhenses. Nem sei se é por aqui que vai pra lá, mas... Em todo caso... Merece uma rodovia bem... Bem bacana mesmo pra chegar aqui. A gente sofre muito pra chegar aqui em São Luís. Não sofre com o trânsito, sabe? O trânsito pra chegar aqui em São Luís é... É uma judiação. Até Santa Rita ali não anda. Depois de Santa Rita, daí que já começou ali o... O trânsito de pista dupla ali, daí melhorou ali. O trânsito de pista dupla ali, então... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou ver se eu acho um espaço lá no posto Pra não precisar desengatar Lá tem bastante espaço Mas pra não ficar atrapalhando Não precisa desengatar Daí amanhã cedo saio engatado E vou lá pro cliente Engatado Não precisa ficar indo e voltando lá no posto Pra buscar carreta Se bem que as vezes eu acho Até melhor fazer isso do que Sair com essa tramóia ali Mas eu vou Eu vou meio cedo Pra lá pro cliente Pra não pegar muito trânsito Mas lá não dá pra ir muito cedo também Que ali é um lugar Meio perigoso de ficar ali Amanhã vocês vão ver Se bem que Tem também a Tem a questão também de que Eu não Lá não entra Entrar com as duas carretas Pra dentro do pátio Pra descarregar não entra No caso eu tenho que encostar uma primeiro E Depois que descarrega Uma Daí tem que sair Pegar a outra E encostar Mas vamos ver De repente eu vou com uma carreta só Aí a hora que eles mandarem Encostar na doca Eu encosto Desengato E volto a pegar a outra Vai dar bastante trabalho Mas fazer o que? Se é pra eu Não me incomodar Com o trânsito E não precisar sair Muito de madrugada dali Que não é Não é bom Sair de madrugada dali Pra ir lá pro cliente lá Às vezes é melhor Ter um pouco mais de trabalho Do que Arriscar A sorte De repente eu vou com a carreira É, 99% do trajeto feito já. A gente saiu lá de Curitiba, hoje é quarta-feira, a gente saiu de Curitiba no sábado, sábado, domingo, segunda, terça e quarta, saímos no sábado ali, antes do almoço. São, vamos contar aí, quatro dias, quatro dias e meio. São três mil e poucos quilômetros de Curitiba até São Luís. Tchau. 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 que amanhã ou depois ele vai deixar alguém também, vai colaborar é assim que funciona o cara me deixou lá, vocês viram lá o cara deixou eu entrar na pista lá o tranço tem que ser assim tem que ser compartilhado é só pra deixar claro galera eu não faço isso só quando eu estou gravando é que coincidiu de eu estar gravando e o cara está precisando ali vai imaginar, não, eu estou gravando eu não vou deixar porque não estando gravando ou não estando gravando, a minha atitude seria a mesma complexo penitenciário São Luís e no lado esquerdo aqui o trânsito já está aumentando vocês estão vendo normal, normal esse horário normal, normal esse horário está pesado, está com dificuldade até para arrancar ali aqui ó se a gente não libera aqui o trânsito de lá fica tudo parado entende? libera um pouquinho anda um pouquinho de cada lado e assim todo mundo vai para casa todo mundo resolve sua vida e assim todo mundo vai para casa e assim todo mundo vai para casa empatia galera, empatia é isso que a gente precisa se colocar no lugar dos outros aí e assim todo mundo vai para casa Então agora você já sabe né, claro que você já sabe, mas é só uma piada só Você já sabe que empatia é se colocar no lugar dos outros E simpatia? O que é simpatia? Simpatia é não dizer não para a irmã da mãe Simpatia Ah, vai dizer que não foi boa Mais ou menos vai dar merda, mais ou menos Passe meu amigo motoqueiro Esse aqui, o rapaz vai encostar aqui, mas vamos ultrapassá-lo sem precisar invadir a faixa E aí 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 Criançada mandando quebrar asas Que jeito Um movimento desse aí, você está doido Eu só para eles não ficarem no vácuo, eu dou uma buzinada, dou um sinal de luz Já, já está bom Para não ficar no vácuo E aí E aí E aí E aí Aqui Aqui é o posto Magnolia Aqui de São Luiz Aí depois tem o posto Maracanã E aí depois tem o posto Roma E aí E aí E aí E aí Tomara que não esteja muito ruim para eu cruzar a pista lá, porque tem que cruzar a pista para entrar no pátio do Roma. Qualquer um teria que cruzar a pista, o Roma, o Magnolia teria que retornar, porque não tem como cruzar a pista ali, mas o Roma é bom porque você cruza a pista no pátio do Roma ali praticamente, por isso que é bom ficar lá, não tem que fazer retorno, você atravessa a pista entrando no pátio do posto. Amanhã eu vou ter que vir de lá, vou sair lá do Roma, tem essa opção de vir pela BR-135 mesmo e entrar aqui. Do lado de lá quem está vindo tem como se fosse o retorno aqui, ali onde o ônibus está atravessando, vou deixar o ônibus. se não fica parado o trânsito dos dois lados ali. Aí atravessa aqui onde o ônibus saiu, ali do lado sai na lateral, atravessa a pista, cruza e entra onde o ônibus entrou aqui. Vou ir para dentro aí. Tudo bem que o ônibus tem que parar para embarcar passageiro, mas ele podia parar lá mais no acostamento, para em cima da pista. Aqui tem um terminal, olha. Vai moço, pode entrar, pode entrar, pode entrar. Irímito urbano recanto verde. Por enquanto até que está mais ou menos tranquilo, daqui a pouco mais o bicho vai enfeiar. de trânsito. Sabe o que eu falei lá na frente? Daqui a pouco mais já chegou. tchau, tchau, tchau. E aí tchau. Tchau. Eu vou ficar nessa faixa da esquerda Porque lá na frente eu vou ter que cruzar E daí às vezes você não Dependendo da situação você não consegue E se eu perder a entrada Eu tenho que ir lá embaixo fazer o retorno Daí é bem complicado Aqui o povo já está acostumado Com os caminhões na faixa da esquerda Porque eles vão entrar sempre A esquerda ali A esquerda ali Aqui é o posto Acho que aqui é o posto do Maracanã Se não me engano O posto que eu vou entrar é o outro lá É, que é o Maracanã O meu é o próximo Tá logo ali na frente É, tá bem movimentadinho E aí, tá bom, tá bom, tá bom E aí, tá bom, tá bom Vamos ficar com a seta ligada Pra quem estiver vindo atrás Também ficar ligado Esse horário não vai ser muito auspicioso Atravessar a pista Atravessar a pista ali Atravessar a pista ali E aí, tá bom, tá bom, tá bom E aí, tá bom, tá bom E aí, tá bom, tá bom, tá bom O legal é que o povo não dá vez, né O caminhoneiro tá dando sinal lá Tinha que ser um caminhoneiro Tinha que ser um caminhoneiro Deixa eu buzinar pra ele aqui Tinha que ser um caminhoneiro 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 Cheguimos, galerinha Chegamos No posto Roma Chegamos Tem que medir bem certinho a entrada Chegamos 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 Vamos aproveitar aqui que caiu o aparelho ali, o fio, eu fui tirar o cinto e puxei o fio. Eu não vou editar não galera, vai assim mesmo. É só pra mostrar pra vocês aí onde nós estacionamos aqui. Tá vendo as pedras no chão lá? Tá bom né, eu falei que um dia eu ia aprender a manobrar ainda. Graças ao criador, deu tudo certo. Vai ficar longo o vídeo aí, vou fazer parte 1 e parte 2, tá bom? Vocês vão ver aí. Tudo de bom e amanhã a gente vai lá pro cliente pra descarregar. Vou caçar um banho que tá com calor pra caramba. Tá marcando 29 graus agora. E já são 17h36, é mais ou menos o horário que eu falei que a gente ia chegar aqui. Valeu galera, tudo de bom, eterno abençoe e até amanhã. Amanhã eu gravo alguma coisa pra amanhã é o último dia pra postar vídeo. Valeu.